bom dia loucos por games hoje é sexta-feira 19 de julho de 2024 está tendo mais um passe aqui no gangsta eu vou mostrar pra vocês quais são os itens do novo passe que a temporada 44 mira no ouro então vamos ver aqui o passe tem 50 níveis então esse passe aqui não é muito bom porque os itens são quase todos repetidos velho é isso aí são quatro repetidos olha só então vamos por etapa aqui né aqui não é fazer um aqui você está vendo que temos esses aqui tudo repetido que é cara pintada colete de vigilante calça de vigilante e esse drone que é o trufão o drone não propulsor né agora vamos para o que interessa que é as partes exclusivas do passe que temos aqui na coluna 10 essa arma campeão ra que é um snipe essa besta aqui é antiga o importante é que é o campeão ra nível 1 que causa até cinco vezes mais dano no zumbi vamos comprar o 20 né exclusividade 20 aqui que é essa arma branca que é aço sagrado exclusiva e também dois ele exclusivo fase 10 e fase 20 para a fase 30 que temos esse ai frac que é um drone mas aqui não é isso não é exclusivo dessa atualização é um item velho mas antigo agora vamos para 40 40 aqui temos essa arma duplicada que é pouco nível 1 duas pistolas aí né e na parte grativa ele tem essa terça essa minha essa moto aqui né que é a bota dos essa moto é antiga e se vocês não tem vocês jogam aí vocês conseguem e aqui a parte principal que o prêmio principal do passe na parte 50 é esse carro muito lindo aqui velho então vamos ver aqui na loja aqui né e olha só que carro lindo aqui bicho é o que era o nível 1 olha só e isso aqui é um carro de corrida bicho muito lindo pra isso aí tá disponível não passa pra você quando completar você pega ele é e e o coisa que eu falei o drone cadê o drone vamos ver o drone aqui né olha aqui ó olha aqui a snipe olha aqui a snipe o campeão r a mancha bonita é nova também a pistola deixa eu ver aqui cadê a pistola a pistola dupla a pistola dupla a pistola dupla deve tá por aqui né deixa eu ver ó esse negócio vai uó pô tá tão difícil assim me contar e Deixa eu ir lá que fica mais fácil Eu vou lá E volto cá que fica mais fácil Encontrar Poupou Aí Eu acho que Eu acho que Não sei se eu tenho Então a pistola Eu não encontrei na loja Não deve ter algum bug Mas aquela pistola lá é nova E aqui está o drone Que é o iFly Eu já posso usar ele E vamos ver aqui Eu escolho I O O O isso aqui né então rapaziada esse aí foi o esse aí é o é o passe de batalha beleza e você vai comprar eu não vou comprar valeu